Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um JF Entrevista. Neste programa semanal, conversamos sobre os mais diversos assuntos. Hoje a pauta é sobre o setembro lilás, mês de conscientização sobre o Alzheimer e outros tipos de demência. Conosco no estúdio, o médico neuropsicogeriatra Sérgio Fonseca, presidente da Abras Regional, Associação Brasileira de Alzheimer, de Minas Gerais. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 50 milhões de pessoas vivem com demência no mundo. Em 2050, estima-se que serão 150 milhões de pessoas. No Brasil, pelo menos 2 milhões de pessoas vivem com alguma demência, sendo 70% Alzheimer. A previsão é de que em 2050, somente com Alzheimer, haja 5,7 milhões de pessoas no país. Participa conosco desta entrevista o jornalista e professor da Estácio Juiz de Fora, Leonardo Toledo. Muito obrigada, doutor Sérgio, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Léo. Léo, que já trabalhou comigo há muitos anos, né, Léo? Estamos juntos de novo aqui hoje. Que bom, agradeço o convite. Muito bom. Doutor Sérgio também já esteve em outros programas, né? Esse tema é importantíssimo, né, doutor Sérgio? A população está envelhecendo. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente o que é a Abras, que serviço que ela tem feito, né, em prol aí do Alzheimer, uma doença que coloca medo nas pessoas, doutor Sérgio? Ok. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez agradecendo pelo convite, né, de estar aqui falando de um assunto assim de extrema importância, né? Você me perguntou sobre a questão da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Minas Gerais, né? Nós somos filiados à Abras Nacional, sediada em São Paulo. Então, vários estados têm suas regionais. O que a Abras faz? É uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, né? E ela presta apoio emocional aos familiares, portadores, né, dessa síndrome demencial, principalmente a demência de Alzheimer, que seria a síndrome mais comum em todo o mundo, né? Então, particularmente aqui, a nossa Regional Minas, a cada segunda terça-feira tem uma reunião ordinária da diretoria, tá? E a última terça-feira de cada mês, nós fazemos umas lives, né? Que são reuniões com familiares e cuidadores de pessoas que têm a doença de Alzheimer em seus lares, né? E nessas lives a gente presta a orientação, informação, né? Escuta qual é as demandas de cada familiar, de cada cuidador, né? Essa é a função básica da associação. Além disso, ela fomenta pesquisa, reuniões, né? Discussão em vários setores da sociedade civil, né? Ela está também orientando, de forma paralela, a chamada PL, né? Do deputado, que vai futuramente instituir o plano de enfrentamento de demências no Brasil. Por enquanto, é só uma lei, só um projeto de lei, já foi aprovado, né? Obviamente, isso aí vai ser estudado, modificado, alguma coisa assim, é os trânsitos políticos que tem na capital. Só para as pessoas nos entenderem, qualquer pessoa que queira, que tenha um familiar, pode ter o acesso ao trabalho da Abraça, né? Sim, lógico, é a Abraça. Vocês têm um grupo, né? De WhatsApp, onde as pessoas também tiram dúvidas ali? Tem o grupo, né? O grupo família da Abraça, né? Então, tem no grupo pessoas que são cuidadoras, cuidadores, leigos, né? E nós, que somos profissionais. Então, tem eu que sou médico, tem a doutora Elane, que é médica, Ana Laura, tem psicóloga, assistente social, secretários da Abraça, entendeu? Familiares que fazem parte também da associação. Então, a gente forma um pool, uma reunião e com isso a coisa vai desenvolvendo, vai desenrolando ao longo do período que a gente está em reunião. Durante o programa, a gente pode, então, colocar o telefone para que as pessoas tenham acesso, doutor? Tem, tem o telefone da nossa secretária, que é a Nilza, que você conhece, né? A gente pode passar ao longo da fala, da entrevista, o telefone dela. Leão? Doutor Sérgio, eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista de quem tem familiares idosos, né? Que estão nesse processo de envelhecimento e, pelo que a gente sabe, a gente tem que ficar atento a alguns sinais, né? O Alzheimer não tem cura, é uma doença progressiva, mas e o início dessa doença, né? Como é o diagnóstico? A que sinais nós devemos ficar atentos para tentar identificar algum traço da doença? Na verdade, a doença em si, ela tem uma evolução muito longa. Hoje é legal a gente falar em doença e demência, que muitas das vezes você tem uma pessoa que tem a doença e não tem a demência, né? E a doença a gente sabe que ela tem uma evolução longa. O último trabalho agora que saiu, um trabalho chinês, em julho, tá? Os pesquisadores chineses tiveram lá um acompanhamento de 20 anos da população, tá? E viram que a doença foi instalada 20 anos atrás, antes de manifestar alguns sinais e os sintomas de um quadro demencial. Por outro lado, quando você tem a síndrome demencial já instalada, tá? Na sua forma inicial, ela é muito sutil. Então, muitas das vezes, quando chegar ao nosso consultório, ao nosso conhecimento, quando a família detecta, tá? Aquilo, na verdade, já está há algum tempo em evolução, né? Mas o que chama mais atenção, que a gente observa na prática, são assim, os déficits de memória, né? Que a síndrome demencial não é só memória, né? Ela é um dano cognitivo e infuncional. Se você esquecer a garrafa d'água aí do lado e embora, tudo bem, né? Lá fora você tem uma vida normal, né? Por isso que eu vou dizer, olha, o Léo tem Alzheimer, deixou a garrafa, né? Não é por aí, tá? Pra você ter um diagnóstico sindrômico, você tem que ter um declínico, um déficit cognitivo associado a um prejuízo funcional. Numa fase inicial, né? Quando você já tem algum declínico cognitivo, né? A sua parte funcional mais complexa, tá? Que começa a ter alguma dificuldade. Por exemplo, se embanando nas compras, tem dificuldade em lidar com o dinheiro, com o financeiro, tá? Administrar essa parte, esquece de compromissos, né? Alguém te convida pra um aniversário em família, uma reunião qualquer, e você fica satisfeito com o convite, aquela coisa toda, né? E o tempo vai passar, quando chega naquele dia, todo mundo se apronta, você fala, eu não fui convidado, né? Tá? Então é por aí. E além da memória, você pode ter mais uns dois outros domínios comprometidos. Linguagem, orientação, tá? Então, assim, o que chama mais atenção, né? O que leva mais a família a pensar alguma coisa, ainda é o quê? O problema de memória. Principalmente, guarda o objeto em algum lugar, esquece, né? Recentemente, agora, hoje é quarta-feira, eu tive no consultório, não sei se foi ontem, terça ou segunda, né? A família reclamando. Olha só, a senhora ainda tem uma certa autonomia, vai ao banco, faz saques, e eu, assim, até assustei quando falaram do valor que ela tira, perto de cinco mil reais. Leva pra casa, divide o dinheiro certinho, a conta da luz, do cuidador, da compra, e guarda o resto. Agora, onde está o resto? A família está lá procurando esse dinheiro, né? A questão espacial também, doutor, é a pessoa se perder. Pessoa acostumada, sempre aí, um destino, de repente, se perde. Isso também é um fator importante a ser detectado? Muito importante. Quando você pensa em fazer avaliação, chamado teste de rastreio, é o mais comum que a gente usa, é o mini-exame de estado mental. As cinco primeiras perguntas sobre orientação temporal. Que dia é hoje? Que mês? Tá? As outras últimas cinco são sobre orientação. Então, vem essa questão que você colocou aí, orientação espacial. E a gente sabe que quando a pessoa já está no estágio, digamos, de leve a moderado, ela começa a se perder em lugares previamente não conhecidos, né? Ah, ele vai bem na padaria, ele volta, tá? Mas um dia essa padaria fecha, muda de lugar. Aí, possivelmente, ele pode ter essa dificuldade e vai se perder, né? E a gente tem relatos que, às vezes, o idoso que tem já uma quadra demencial instalado, muitas das vezes ele sai e não sabe retornar. Muitas das vezes, ele é achado, né? Por isso que é ideal a gente orientar os familiares, abraça, tá aí pra isso, né? Que sempre que o idoso tiver algum problema, você colocar no bolso dele um documento, um endereço, um telefone, né? Já que a gente está falando nisso, existe o chamado cordão de girassol, né? É interessante que não foi contemplado pessoas com Alzheimer, né? E a Abrazo Regional Minas está nessa discussão. Eu não sei já o... A Abrazo defende que seja colocado esse cordão? Sim, sim, tá? Então, o nosso departamento jurídico, né? Lá com o nosso diretor, os colaboradores da diretoria já estão trabalhando pra ver se consegue, não sei como, pelo menos a nível de Minas Gerais, que os portadores de ensino demencial tipo Alzheimer também tenham direito a acesso ao cordão de girassol. Existe algum tipo de comportamento do idoso que pode acelerar esse processo ou agravar esse processo? Bom, quando você fala comportamento, tá? A doença, então, já tem algum tempo de evolução, tá? Numa fase aí moderada, de quatro a oito anos, tá? Tem, assim, a intensidade maior das alterações comportamentais ou alterações neuropsiquiátricas, tá? Por exemplo, delírios, né? Que é a alteração do pensamento, né? O idoso começa a pensar, começa a ter uma ideação que o neto, alguém da família, o seu cuidador, tá roubando dele, tá? Outra hora ele tem, digamos assim, alucinações visuais, né? Que é percepção. Ele pensa, imagina que tem alguém dentro de casa, né? Que não é familiar, né? E essa pessoa tá lá pra fazer algum mal a ele ou a família, né? E além disso, disso, né? Dessa parte chamada psicótica, né? Que é delírios e alucinações. E é muito importante falar o seguinte, que o idoso, quando ele tem alterações comportamentais mais graves, ele tem sintomas psicóticos. Não é dizer daí que ele é esquizofrênico. Tem que ter cuidado. Ele tem manifestações psicóticas. Delírios, alucinações, tá? Falsos reconhecimentos, né? E além disso, ele tem alteração do sono, começa a perambular à noite pela casa, muitas vezes chamadas aguinosias. Ele não reconhece mais a casa, o espaço dele, os rostos familiares, né? Aí principalmente à tarde, chamado sinal do sol poente, né? Ele pega algum pertence dele e se dirige até a porta, quer ir embora pra casa, essa casa não é minha. Aí fica nervoso, chuta a porta, né? Tem alteração do apetite, né? Mas o que que você pode encontrar aí? Agitação, né? Agressividade, tá? O paradoxo também pode ter apatia, né? Ou seja, aquele idoso que fica o dia inteiro sentado, não tem iniciativa, não tem nada, né? Isso aí são alterações neuropsiquiátricas que acontecem, mas assim, em uma fase bem moderada, dá síndrome demencial. É possível evitar, doutor, o Alzheimer? Oi? É possível evitar o Alzheimer? Porque a gente fala das 12 causas, né? Que envolve aí, às vezes, a surdez, né? A pessoa vai ficando surda e vai ficando mais isolada, ou a pessoa que não faz uma atividade física, a questão da alimentação. Isso tudo, a própria formação, né? As pessoas com baixa formação educacional, escolar, isso tudo agrava o Alzheimer? Lembra? Poderia ser evitado se a pessoa tentasse agir contra essas 12 questões aí? É, isso que você fala aí é interessante. São 12 fatores, né? Os 12 fatores de risco até agora, julho de 2024. Eram 12, tá? Aí vem educação, idade... Deixa eu citar todos aqui, tô com a minha colinha aqui. É baixa escolaridade, hipertensão, perda auditiva, tabagismo, obesidade, depressão, diabetes, baixo contato social, inatividade física, consumo excessivo de álcool, poluição do ar, lesões cerebrais traumáticas. Até julho agora de 2024. Que teve o congresso da Alzheimer Association Internacional, que foi em Filadélfia. Então, nesses 12 aí, tá? A própria comissão que formulou esses 12, tá? Que é daquela revista Lancet, acrescentou mais dois agora. Que é o LDL, que é uma forma de colesterol elevado, tá? E a cuidade visual baixa. Então, agora de 12 já são 14. Além dos 12 que você falou aí, o LDL elevado e a baixa cuidade visual. Então, nós temos 12, 14 fatores de risco hoje, tá? O primeiro aí, seria na fase bem inicial da vida, que seria a escolaridade, né? Nesse trabalho que você me mostrou, que foi publicado em 2020, tá? A educação correspondia a 7% de todos os quadros demenciais encontrados no mundo. Esse ano agora, colocaram para 5%, mas aumentaram também o LDL e a cuidade visual, tá? E essa educação que fala aí, tá? De 5% ou 7%, tá? É na fase escolar. É, no máximo, até os 18 anos, a pessoa frequentar algum meio escolar, tá? Antigamente era primário, ginásio, científico, né? O pessoal mais antigo, que ele está mexendo hoje com 70, 80 anos, que é dessa época, né? Hoje é chamado estudo fundamental, essa coisa, tá? Então, assim, esse fator educacional, na idade jovem, dos 18 anos para baixo, ele tem em si, um fator de proteção. E se você não tem, ele acaba invertendo como um fator de risco. Sim. Tanto é que nesses, vamos pensar nos 14, né? Se você conseguir evitar nas próximas décadas, né? Por uma varinha mágica, né? Isso aí são fatores possíveis, modificáveis, que tem fatores que você não consegue modificar, tá? Vamos pensar só nos fatores que você pode modificar. Trabagismo, dá para modificar, né? Dá. Escolaridade, dá. E atividade física, escolaridade, álcool. Dá. Aí você conseguiria, nas próximas décadas, evitar ou retardar em 45% o aparecimento de novas demências no futuro. E hereditariedade, doutor? Então, isso aí é para retardar ou diminuir. É tanta pergunta, não deixa o Léo ver, né? E a hereditariedade? Bom, quando você fala hereditariedade, a gente vai pensar no traço genético, né? Nos dias de hoje, a gente ainda não tem nenhum marcador genético de doença, tá? Ou seja, capacidade de hereditariedade, tá? Todo dia sai trabalho, todo dia, tá? Então, assim, tem onde você falar assim, não, eu queria um teste genético, uma coisa assim. Tem teste genético, mas assim, mostrando fator de risco, tá? Que meu pai e minha mãe podem ter e eu não ter. Que é a chamada genotipagem da APOE, a poliproteína E. Na espécie humana, nós temos duas, é 2, é 3 e é 4, tá? E quando você pede esses exames, eles fêm conjugados. Por exemplo, é 2 e é 3, tá? No caso que você quer pensar em Alzheimer, tá? O que nos interessa é 4. Então, se vem, é 4 e é 2. Você tem um percentual de risco maior de ter do que a pessoa que não tem. Aí vem, é 4 e é 4. Esse percentual aumenta, tá? Mas isso é o quê? Fator de risco. Tanto é que não é usado na prática clínica. A gente pede, muitas das vezes, por questões acadêmicas, Às vezes, a família, ah, meu pai teve, eu queria saber. Vai saber, mas não vai mudar em nada a história. Que isso é fator de risco, tá? Eu não posso dizer que o Léo tem, na sua genotipagem, é 4 e é 4. E, obviamente, ele vai ter Alzheimer, tá? E mesmo que se ele não tiver, né? Ele vai ter Alzheimer. É outra situação, é outra história, é outro caminho. Ainda tratando dessa possibilidade de retardar o avanço da doença, né? Que outras medidas, né? Que o idoso pode tomar, que outros tipos de atitude ele pode tomar para tentar fazer com que essa doença evolua mais devagar, né? Ou que ela demore mais a chegar. A Marise tocou aqui em vários fatores, né? Mas, por exemplo, sempre se fala em fazer palavras cruzadas para poder manter a memória ativa, isso é fato ou existe mito nisso? Não, não é mito, não, né? Na verdade, é isso mesmo. É quando você pega os 14 fatores de risco, tá aí na atividade física e mental, né? Então, assim, tem vários lugares aqui de fora que trabalham com isso, com estimulação cognitiva ou treinamento cognitivo. É exatamente isso aí. Estimular o idoso, seja ele já demenciado ou não, a ter uma atividade intelectual ativa. Aí é leitura, é palavra cruzada, é jogo de baralho, jogo de dama, entendeu? É qualquer coisa que mexa com o cérebro que a gente pensa que vai estimular a sinapse, ou seja, o encontro entre um neurônio e outro, tá? E isso manter ele ativo ao longo da vida dele. Isso aí não é mito, é verdade. Tanto é que quando você pega trabalhos mostrando, né, uma população de baixo nível intelectual, né, próximo do analfabetismo, tá? Você vê que o índice ali de demência é maior do que uma população altamente educada. Né? Ah, a demência está aumentando em todo mundo. Tá, mas por que que na Europa está diminuindo? Porque o nível cultural lá é outro. Entendeu? Então, se você fizer algumas pesquisas assim na Europa, você vai ver que em alguns lugares lá, o índice, ou seja, né, o número de novos casos ao ano, estão diminuindo. Por quê? Tem o plano de saúde, o nível intelectual alto, né, o nível educacional de primeiro mundo, né? Nós vamos falar disso no segundo bloco, vamos falar a respeito das políticas públicas, o doutor Sérgio tocou aqui no Plano Nacional, mas a gente vai entrar um pouco mais disso no segundo bloco. É um minuto só, a gente já volta. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o nosso programa é sobre o Setembro Lilás, o mês para conscientização a respeito do Alzheimer e de outras demências. Conosco aqui nos estúdios, o médico doutor Sérgio Fonseca e também o jornalista e professor da Estácio, Leonardo Toledo. E é o Léo que começa esse bloco, Léo. Perfeito. Doutor Sérgio, o Alzheimer foi descoberto há mais de 100 anos, em 1906, por alói Alzheimer. Sim. Mas, por muito tempo, a doença não foi tão divulgada ou foi tratada de uma maneira errônea. Era chamada de caduquice, esclerose. Quando que se começou a ter mais consciência sobre a doença e sobre a importância de divulgar corretamente os dados sobre ela? É interessante você falar isso sobre a questão histórica. Na verdade, o nosso grande amigo Alzheimer, ele recebeu, em 1901, a dona Augusta Detter, com 51 anos de idade. Foi levada pelo marido até o hospital lá em Frankfurt, na Alemanha, e caiu sob os cuidados do alói Alzheimer. E ele, então, cuidou dessa senhora, depois ele fez uma pesquisa cerebral dela, estudou o cérebro, as células dele, através de lâminas. E apresentou esse quadro, essa situação, em 1906, num congresso lá de Neurologia na Alemanha. E o Alzheimer também acabou falecendo cedo. Ele não teve uma sobrevida muito alta, não. Teve um problema de saúde, não me lembro qual, ele também nos deixou cedo. Bom, só que esse trabalho dele, de 1906, que eram as lâminas da dona Augusta, ficou guardado. Ficou guardado em algum lugar da casa dele, 80 anos. Até que, em 1986, o curioso lá, não sei qual, achou as lâminas. Quer dizer, em 1986. A partir daí que começaram, sim, os trabalhos científicos, as pesquisas. Então, quando você vê algum gráfico de 1980, quando você tinha os primeiros trabalhos no mundo, sobre a quadra, o sino demencial, você vê que ele vai progressivamente aumentando, até chegar aos dias de hoje, que é 2024. Então, se a gente parar para pensar, talvez tenha aí uns 50 anos que os trabalhos devem mais desenvolvendo ao longo da história. São poucos ainda esses trabalhos, doutor? Falta pesquisa? Faltar pesquisa não falta, entendeu? Por exemplo, tem pesquisas atuais, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, sobre a questão de diagnosticar a doença em uma só fase pré-clínica. Aquilo eu acho que eu falei no início aí. Você tem mais ou menos 20 anos que você tem a doença instalada e não tem a sintomatologia. Mas esses exames, primeiro, ainda assim, são utilizados na prática científica. E, segundo, são caros. Você não vai sair por aí pedindo, por exemplo, eu vou citar o que é o chamado PET amilóide para todo mundo. É 8, 10 mil reais um exame desse, tá? E vai detectar se você tem o quê? A doença chamada amilóide, né? Que é a primeira alteração neuropatológica da doença de Alzheimer, tá? Então, esses exames você pode fazer? Pode, tá? Mas é particular, o SUS não cobre, tá? E, assim, na verdade, eu não sei qual vai ser o benefício que você vai ter. Se você chegar, por exemplo, em São Paulo, na USP, né? Olha, eu quero fazer um PET amilóide. Vou pagar quanto é? 12 mil reais, 10 mil pago. Você tem a doença de Alzheimer, tá? Aqui as placas de beta amilóide. Vou fazer o quê? Ah, eu fiquei sabendo que tem um medicamento agora nos Estados Unidos. Tem. O Donalina Mab, tá? Mas para você usar esse medicamento, você tem que ter alguns exames, desses que eu falei, que são caríssimos, tá? Obviamente, a solicitação de um colega médico, tá? E você tem que gastar algum dinheiro. Talvez aí, com os exames que você tem que fazer, mais a aquisição do medicamento, que ainda não está liberado pela Anvisa, tá? O FDA lá, que está trabalhando com essa questão, né? Eu penso que você deve gastar aí perto de 400 a 500 mil reais por mês. Por mês? Desculpa, por ano. Por ano. Nossa, mãe. Mas, mesmo assim, totalmente inacessível. Inacessível. Esse PET, o PET amilóide, é uma máquina que se chama ciclotron. É um troço enorme, caríssimo, né? Você imagina, nós temos dificuldade hoje no Sul de fazer uma tomografia. Você vai pedir um PET amilóide? Então, não sei para quando vai ter isso, não. Eu prometi no primeiro bloco a gente entrar nas políticas públicas. O senhor já começou a falar da questão financeira, já falou aí da questão da tomografia. Como é que está essa situação? Como é que é o Brasil, né? Até, eu também li muito, né? Para entrevistar o senhor, que é um doutor, a gente lê muito, eu li várias pesquisas. Uma pesquisa dizia que desde o início da descoberta da doença, até a pessoa começar a conseguir algum atendimento no SUS, leva mais ou menos dois anos. Ou seja, até ela conseguir apontar, olha, eu preciso de uma tomografia, eu preciso de algum atendimento, é uma coisa demorada, né? É uma coisa burocrática, né? Como é que está o atendimento no SUS hoje em relação ao Alzheimer? É claro que a gente não está aqui para falar mal do SUS, né? A gente sabe da importância que esse sistema tem, é o melhor sistema de saúde do mundo. Mas a gente está vendo o envelhecimento rápido da população, o Alzheimer aparecendo, a gente está num país, né? Que não tem a cultura tão disseminada, a gente não está na Europa, né, doutor? A gente vê o vizinho, a família, a gente vê isso cada dia mais. E a angústia que é, porque é uma doença caríssima, tanto de remédio, quanto de precisa de um atendimento de alguém ali 24 horas com aquela pessoa. É uma doença que compromete a família toda, né? Compromete a família. A gente, na verdade, a gente fala que não é a doença do doente. Ela é uma doença familiar, coletiva, né? Familiar. Como é que a gente, como é que está, vamos por partes, né? Como é que está a situação no SUS hoje? A gente consegue pedir uma tomografia no SUS? Como é que é isso? Tá. Primeiro, quando você fala de Alzheimer, alguém tem que levar o doente a algum lugar, né? Então, começa do grande problema, que a gente deve falar daqui a pouco, que é a quebra do estigma, né? Você tem um problema em casa, percebe e não procura atendimento, tá? Você é pessoa ou alguém que está vindo ali e está negando? A família nega, tá? Digamos, abafa o caso, tá? Ver que aquele doente, 70, 80 anos, está apresentando alguma alteração e alguém soprou pra ele. Ah, isso aí pode ser Alzheimer, hein? Mas aí não dá a mínima confiança, tá? Só então é o seguinte. Primeiro, alguém tem que levar. E vai levar aonde? A algum lugar especializado, tá? Se a gente parar pra pensar São Paulo, Rio, né? Porto Alegre, Belo Horizonte, que eu conheço, você tem um lugar que trata exclusivamente pessoas com assino demencial. Algum lugar público? Público. Por exemplo, a USP tem, a Unifesp tem, a UFRJ tem, a UFMG tem, entendeu? Vamos lembrar que a população de Jujufora, acima de 60 anos, representa mais de 20% da população. Ou seja, estamos atrasados. Aqui, Jujufora é um problema sério. Jujufora é uma cidade velha. Velha, entendeu? Você vai em qualquer fila aí, você encontra velha. Tá? Então, assim, se a gente voltar à sua pergunta, né? Como que está a situação? Tem um plano de lei, né? Que foi votado agora em Brasília, que vai instituir o plano nacional de enfrentamento das doenças de Alzheimer. É a lei 14 mil, deixa eu puxar o papel aqui. Meu número dela aí. 14 mil 878. Vê aí, Léo, confere pra mim se é isso mesmo. 14 mil 878. Que institui a política nacional de cuidado integral às pessoas com doenças de Alzheimer e outras demências. Eu assisti também uma audiência pública no Senado a respeito. Vem o Paulo Paim, né? Uma lei do Paulo Paim do Rio Grande do Sul. O Paulo Paim, já que a gente pode falar. Mas que é baseado num médico do Rio Grande do Sul, numa cidade onde já tem um estudo, já tem uma certa... Eu não vou me lembrar agora o nome. Uma certa experiência. Uma certa experiência. Eles basearam pra fazer esse plano, né? Que ainda não está em vigor, né, Doutor? Não, ainda não está em vigor. Porque, na verdade, isso aí, como você colocou, é o PL, plano de lei, tá? Isso vai ter que ter instituído ainda esse nome extenso que você falou aí, que é um plano nacional meu de enfrentamento do problema, tá? Mas isso leva tempo, né? O que nós temos hoje é o seguinte. Juiz de Fora, por exemplo, né? O que a Abraço fez, tá? De muito elogio pra minha equipe. Nós montamos uma cartilha junto com a Prefeitura, tá? E essa cartilha, todas as unidades de saúde têm acesso a ela. Então, essa cartilha, por exemplo, de acordo com a região que a pessoa reside, fala o lugar que ele tem que procurar pra ser atendido e alguém focar nesse problema, tá? Eu penso até que é coisa que eu falei, coisa única da Abraço. Eu acho, assim, que não vejo outra Abraço aqui no Brasil que tenha isso. Antes de procurar, a pessoa precisa saber que existe, né? Existe, tá? A gente vem divulgando, tá? É uma cartilha aqui na página inicial, né? Fala da Abraço, fala do apoio da Prefeitura. Nós vamos mostrar a cartilha também no programa. Tá? Eu acho que aí sim, por exemplo, se a pessoa mora na Cidade Alta, principalmente ela vai procurar o serviço do HU. Ela mora na Zona Norte. Tem um lugar lá que ela vai procurar, tá? E esses lugares, assim, como você colocou, são públicos, tá? Então, tem lá um colega que vai atender, possivelmente deve ter algum conhecimento, né? Alguma expertise pra ligar, pra lidar com esses quadros demenciais, tá? E aí sim, ele vai esbarrar, talvez, não na incompetência ou na dificuldade do sistema, Mas o quê? No custo financeiro, tá? Porque o que eu falei ainda há pouco, ainda no exemplo. Você não vai pedir PET e amilote pra todo mundo que é caro, tá? Mas você vai pedir uma tomografia, que é barato. Pra você conseguir essa tomografia no SUS, muitas das vezes, a gente tem que ser um especialista pra pedir a tomografia. Então, assim, ainda tem alguns entrados... Como especialista? Geralmente, quem pede uma tomografia é alguém que lida com o cérebro. Quem lida com o cérebro é neurologista ou neurocirurgião. Mas pode ser também qualquer uma pessoa. Clínico, geriatra, né? Então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento, pra te responder, é a pessoa ficar atenta e procurar essa cartilha, que é disponível, às vezes. Tá? Só falou de preço, de coisas caras, a gente tava comentando aqui nos bastidores. A doença, mensalmente, os gastos são absurdos, né? Tem uma pesquisa que aponta em torno de 7 mil reais por mês, tem outra que aponta 4 mil já, quando tá mais avançado. Mas o senhor colocando que pode ser até mais diante, por exemplo, de quanto custa manter uma pessoa numa instituição de longa permanência que seja privada, né? Sim, a doença... Porque as públicas não aceitam, né? A doença é na verdade. As públicas não, a gente não tem instituição pública de longa permanência em Júlio de Fora. A gente tem instituições de voluntariado, que também são raras as que aceitam a pessoa que já tem alguma demência, né, doutor? Na verdade, quando você fala de instituição, tá? A gente fala que tem um abrigo de Santa Helena, que ele é, digamos assim, faz co-participação com a prefeitura. Sim. Tá? Então, lá é uma instituição filantrópica que serve o município. Uhum. Só que lá também tem uma fila enorme, tá? Então, e lá tem critério de admissão, né? Eu trabalhei lá há algum tempo, na época, uma equipe que eu tinha lá, nós montamos, né, tipo assim, alguns critérios de admissão. Tá? Então, assim, como você está colocando aí? Quando o problema está muito avançado, muitas das vezes a gente não recebia, como eu penso que ainda é hoje. Tá? Então, quando você fala custos, tá? À medida que a doença evolui, os custos aumentam, né? Ah, hoje o idoso usa só um medicamento para a pressão arterial e descobriu que tem demência de Alzheimer, está usando um medicamento X, tá? Só que, à medida que a doença evolui, pode aparecer outras comorbidades clínicas. O diabetes pode piorar, né? Aparece um problema de hipotiroidismo, né? Aparece um problema auditivo que vai ter que ser corrigido. E, evoluindo a doença, aparece aquilo que ele me perguntou há pouco. As alterações neuropsiquiátricas, que é agitação, delírio, agressividade, perda do sono, dificuldade do apetite, né? Então, novos medicamentos, né? Novas abordagens. Então, à medida que a doença evolui, os custos aumentam. Então, como você colocou aí, eu penso que, grosseiramente, numa fase de moderada a grave, tá? Dependendo do quadro, dependendo do poder aquisitivo da família, se tem também, né? Isso aí deve rolar aí de 8 a 10 mil reais nesse. E quais são as novidades de tratamento hoje em dia, né? E como é que ele deve ser feito? Ele inclui só medicamento ou ele precisa de ser ampliado aí de maneira interdisciplinar? É, quando você pensa em tratamento, vamos supor, numa fase inicial, né? Tem as chamadas de medidas não farmacológicas, ou chamadas estratégicas, tá? A estimulação cognitiva, né? Tirar o idoso do sedentarismo, né? Se ele tem, por exemplo, algum vício nocivo, tabagismo, bebida alcoólica em excesso, né? Tentar evitar isso, tá? Ou seja, tentar melhorar a qualidade de vida dele, né? Uma alimentação adequada, né? Pra evitar o quê? Já de início a medicação. Mas como eu falei pra você, muitas das vezes, quando não chega, a doença já tá evoluída, né? Às vezes você vai tentar pensar, passar pra família essa medida não farmacológica. Mas você vê que a situação já tá grave, a família já tá, né? Pedindo socorro. da cirurgia pra falar, olha, tenta sair com ele, né? Tenta assistir algum programa de TV com ele, estimular ele a comentar o que ele tá vendo. Não, doutor, mas não dá, que ele senta e já... Você acaba entrando já quase que no primeiro momento com algum outro tipo de medicamento. Entendeu? Eu vi também sobre a musicoterapia, que é reconhecida, né? A musicoterapia seria também uma forma de tratamento? Tem estudos que apontam isso? Tem, tem vários trabalhos mostrando que a musicoterapia melhora, tá? Ela não cura, melhora, tá? Principalmente quando você volta, a época que aquele idoso era saudável, né? Tá? Mas assim, é uma forma de tratamento também, como a fono, né? A psicologia, tá? Não é fazer terapia psicológica de 10, 15 anos, né? Tipo uma psicanálise. Não sei se o idoso vai ter condição de enfrentar isso, né? Mas talvez assim, um tratamento psicoterápico breve, pensei eu que funcionaria assim. Numa fase de leve é moderada. Uma fase mais grave, eu acho que isso aí fica inviável. A gente, essas fases, elas são demarcadas? Por exemplo, em dois anos a doença vai evoluir. Vai ficar leve dois anos e daqui no terceiro ano já vai ficar moderada. Ou é cada paciente evolui de uma maneira? Cada paciente tem uma forma de evolução, tá? Por exemplo, na fase pré-clina, tudo bem, de 15 a 20 anos. Depois que a doença instala, tá? Numa fase leve, talvez aí uns seis anos, tá? Ela começa a piorar, tá? Do quinto até o nono ano, tá? Já de evolução da doença, você entra na fase média da doença. Já aparece mais as complicações neuropsiquiátricas, alimentar, dificuldade de fala, tá? Depois que entra numa fase mais avançada, aí tem trabalhos mostrando que é de dois a três anos. Se você pegar no espectro todo, né? A partir do diagnóstico, a partir do diagnóstico, tá? Em média, hoje, a doença evolui aí em torno de 13 anos, tá? Com algum tipo de tratamento. Eu queria, na verdade, juntar duas perguntas em uma só, porque eu acho que elas estão relacionadas. Primeiro, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a questão de qualificação profissional, se a gente conta, né? Com profissionais que já estão preparados para enfrentar essa doença. E também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a parceria, né? Que está sendo feita com cursos de saúde da cidade, aí em várias especialidades, né? Em enfermagem, fisioterapia, né? Como é que está sendo feita essa parceria? Qual é o objetivo dela? Interessante você fazer essa pergunta, porque esse ano agora, né? A Braça, o Jornal Minas, ela está fazendo um outro foco de atenção, né? Ela está fazendo um trabalho na Estácio de Sá, tá? E vai fazer agora mais, próximo agora na Federal. Ou seja, a gente vai fazer tipo umas palestras para turmas de fisioterapia, enfermagem, né? Talvez fono, psicologia e tal. A gente vai despertar nesses grupos, tá? Pessoas multiplicadoras. Então, são estudantes que vão o quê? Transmitir para algum grupo, que eu vou explicar qual, o que é a doença, como procurar atendimento, que lugar, tá? Então, nós já fizemos na Estásio, vamos fazer na UF, tá? E depois que esses grupos, essas pessoas, né? Esses acadêmicos interessados, aí eles vão aonde? Nos CRAS, que é o Centro Regional de Assistência Social. Nas cidades, tem sete, né? E cada região tem um. Então, vai esse grupo lá, em dias previamente marcado, e vai transmitir os conhecimentos que nós passamos para eles. É exatamente isso aí. Para despertar a essa população, a gente sabe até que é uma população, né? De baixo nível econômico, social, cultural, mas também que tem, em casa, algum problema. E para não deixar o quê? O bom de passar, né? Olha, interessante, aquela acadêmica me falou alguma coisa, eu estou vendo aqui que o nosso vovô... Agora, onde eu vou? Aí vai atrás da cartilha, que eu te falei ainda há pouco, vai estar o lugar lá, de acordo com a região que ele mora, o lugar que essa família vai procurar o socorro, o atendimento. Esses cursos fazem parte do Setembro Lilás? Do Setembro Lilás, vai ser agora, né? Então, nós vamos para um breve... Nós já começamos agora, em agosto, com as palestras na Estácio. E vamos continuar. Vai ter agora na Federal. Já em agosto, já tem uma reunião de algum CRAS, tá? E isso vai estender em agosto. Vamos falar disso no último bloco, né? Essa é a importância da conscientização das pessoas, a importância de se criar um mês específico para esse debate. Só um minuto, a gente já volta. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje, falando do Alzheimer e outras demências, porque Setembro é o mês Lilás, é o mês de conscientização a respeito destas doenças. Conosco aqui nos estúdios, o médico Sérgio Fonseca e também o jornalista e professor Leonardo Toledo. Vamos começar, então, falando do Setembro Lilás. Que importância. A gente tem meses de todas as cores, né, doutor? E Setembro é mês também de outras, chamar atenção para outras doenças, mais especificamente para a questão do Alzheimer. O senhor acha importante ter essas datas? O senhor já falou que a Abrazo já está trabalhando, né, desde agosto. Mas fala um pouquinho para a gente da importância disso. A grande importância do mês Lilás, Setembro, exatamente para chamar atenção desse problema que existe. A demência devido à doença de Alzheimer, ainda assim, tem um grande problema que é o estigma. Além do estigma, assim, não é por desconhecimento da classe médica ou da classe de saúde, mas é porque eles não foram preparados na graduação. Não há nenhum curso, assim, eu posso estar falando besteira, mas onde eu tenho conhecimento, as faculdades, as universidades, não tem uma cadeira específica que fale, olha, tem um problema na atualidade que é uma demência devido à doença de Alzheimer. E tem outras demências também que vocês têm que saber. Não, tá? O estudante forma, né, depois ele vai se vocacionar. Olha, eu quero trabalhar com gineco, com psiquiatria, ou com neuropsiquiatria geriátrica, tá? E quando você vê esse grupo que vai procurar trabalhar com idoso focado em demências, é mínimo, mínimo, tá? Então, o que a gente assiste? Uma falta, assim, de profissionais capacitados, tá? E, além do mais, o grande problema, que teve uma pesquisa publicada em 2019 por uma associação de Alzheimer internacional, da qual eu tive, assim, o prazer e a alma de participar, foi detectado que 62% das pessoas que lidam com saúde desconhecem o problema. Um em cada quatro médicos não aceitam que tenha doença. Acho que isso é um processo natural do envelhecimento. Que hoje só foi provado que não é, né? Não é. O velho, ele envelhece, porque ele tem boa saúde, tá? Agora, óbvio que, ao passar do tempo, né, um dos fatores não modificáveis, que é a idade, ele fica mais o quê? Mais próximo de ter um quadro demencial. A gente se sabe que, numa faixa etária de 85 anos ou mais, 47% dessa população tem demência de Alzheimer. Que é outro preconceito, né? Assim, é dizer que, ah, tá velho, né? Velho não é sinônimo de doença, né, doutor? Não, óbvio, você falou uma palavra bonita, uma frase bonita. Velho não é sinônimo de doença, tá? Outra coisa, quando você vê, no mundo, de uma forma geral, 75% das demências não são diagnosticadas. Quando você vai para um país de média e baixa renda, igual ao nosso Brasil, 90% dos quadros de demências não são diagnosticadas. Isso devido a quais fatores? A uma questão cultural? A fatores de conhecimento, de estigma, de falta de lugar, como nós estamos falando, para procurar um lugar para receber um diagnóstico. E falta de conscientização da própria classe, né? E também desse preconceito. E o preconceito, né? Eu falei no início aqui, né? Para um idoso receber um diagnóstico, primeira coisa, ele tem que sair de casa, alguém tem que levar ele a algum lugar. Esperamos que ele leve no lugar certo, né? Para alguém chegar e falar, olha, vamos fazer um rastreio cognitivo, um exame funcional, pedir uma imagem, né? Pedir um hemograma para descartar algum outro problema, hipotiroidismo, abaixo de vitamina B12, tá? Chegou-se à conclusão que ele tem um quadro demencial na fase inicial, tá? Então, vamos comprar um medicamento? Ah, é muito caro, não posso comprar, tá? Tem lugar que libera o medicamento gratuitamente, tá aí? Via SUS, né? Aqui, junto de fora, é liberado no Palácio da Saúde. O plano, né? Agora, eu estou lembrando que eu assisti lá, o plano também ajudaria a evitar a judicialização de muita coisa na saúde, né, doutor? Porque hoje as pessoas, às vezes, não conseguem um medicamento via SUS porque não tem um plano para a questão do EDM. Então, as pessoas, às vezes, entram na justiça para ganhar aquele medicamento. O que é um problema, né? Talvez, se tivesse esse plano, ajudaria a evitar isso. Vai evitar isso. O grande problema que o SUS enfrenta, é esse que você colocou, é a judicialização da saúde, tá? Que, muitas das vezes, a gente sabe que os medicamentos para Alzheimer, né, como é o nosso foco aqui, têm evidência clínica. Sim. Mas tem algumas substâncias que não têm evidência clínica. E entra no quadro da judicialização, pode ser que a família seja, então, o quê? premiada com isso, né? Então, o SUS vai pagar um custo alto por uma droga, uma substância, um medicamento, que, assim, que não tem um resultado efetivo, não tem uma evidência clínica, né? O grande problema da judicialização é isso aí, né? Vamos falar do inevitável, né? Você vai falar da questão do... Da família, né? A gente já chegou a comentar aqui como é que essa é uma doença que atinge a família toda, porque é muita responsabilidade, né? Eu acho que num quadro extremo ainda da doença, né? A gente tem aquela vigilância permanente sobre o doente, né? Sobre o idoso. Eu queria perguntar, né? Qual é o papel da família, primeiramente, e também se existe algum tipo de política pública que dê suporte aos familiares de uma pessoa com Alzheimer? Quando você fala política pública, né? Nós estamos aguardando o PL, aí, como a Marisa falou, que é do Paulo País, tá? Aí sim, aí vai ter instituído um plano nacional de enfrentamento do problema, tá? Por enquanto, você fala, ah, tem uma política pública. Não. Estabelecida, não. Tem lugares públicos que fazem o atendimento, tá? Então, vamos pensar... Junho de Fora, tá? Tem a Universidade Federal, tá? Lá tem um serviço de neurologia que atende, né, as pessoas portadoras que procuram, tá? Então, esse grupo vai atender. Mas, para o familiar, existe algum suporte psicológico? Algo que possa auxiliar... Cada lugar desse que eu falei, não vou ficar aqui mencionando os vários lugares, né? Tem sim. Um equipe, claro, psicólogo, fono, que faz orientação. E, além desse grupo, a Abraça também tá de portas abertas aí, como eu falei há pouco. Porque é uma doença que exige muito, né? O senhor falou da característica da falta de memória, mas outra característica muito frequente é a violência, a irritabilidade que esse paciente fica. E se o familiar não souber lidar, né? Muitas vezes concordando com ele, não batendo de frente, pode levar a situações muito graves, né, doutor? Pode. Agrava mais o problema, né? Na verdade, numa fase mais avançada, o idoso começa a apresentar isso, né? Então, é o que chama de frontalizar. Você nunca deve, com o idoso, bater de frente, tá? É tentar impor ele algumas regras sociais, né? Você deve o quê? Tentar convencê-lo, né? Que, olha, não é certo isso, né? Evitar o falar alto, falar de longe, né? Tenta falar baixo, cara a cara com ele, entendeu? Ou seja, lidar com o idoso, você tem que ter paciência, carinho, entendeu? Não adianta arrogância, grito, bater na mesa, socar. Vai ser ruim pra você, que não vai ter resultado nenhum, e pior pra ele, que pode acelerar o problema. A gente sabe que quando aparecem essas alterações neuropsiquiátricas, a parte cognitiva também piora, vai junto. Então, se era um quadro pra evoluir aí 10, 12 anos, se a família não souber lidar, não tiver orientação, tá? De como tratar da situação, isso pode aí de uma forma precoce. O senhor tá falando, eu tô lembrando da questão do banho, né? O banho também é um problema sério, né? O medo de insegurança que a pessoa com Alzheimer tem com o banho. Uma fase mais avançada, né? Que a pessoa perde a capacidade funcional das atividades básicas, né? Que é o banho, o vestuário, se alimentar via oral, né? Procurar o sanitário, tá? Então, por exemplo, o banho dá muito trabalho. É muito comum a gente ver as famílias reclamando, né? Olha, na hora do banho é uma guerra, tem que arrastar, um neto tem que segurar, o outro tem que abrir o chuveiro, entendeu? A gente sabe que isso aí dá trabalho, tem que ter jeito, né? Não tem receita de bolo, entendeu? Não adianta alguém me cercar na rua aí agora, ah, eu quero assim, não é. Cada família tem um jeito de lidar, cada idoso com o seu problema, ele tem uma forma de reagir. Então, não há uma receita de bolo. Isso aí, assim, a família que tem que saber, olha, ele tem um problema, eu tenho que lidar com ele com cuidado. O Léo falou das famílias, mas a gente está cada vez mais numa dependência grande de cuidadores, né? Como é que o senhor vê isso? Há uma formação boa para cuidadores, a gente fala, não existe, inclusive, cursos, né? De cuidadores de idosos, que não é o enfermeiro, né? Que não é uma formação só de enfermagem, mas é essa formação que exige aquela certa psicologia, né? Como é que o senhor vê isso? O que a gente vê é o seguinte, por exemplo, você tem os técnicos de enfermagem, tem os enfermeiros, tá? Mas eles são, assim, graduados para lidar com a medicina, com os cuidados de uma forma geral. Não é o que é o técnico de enfermagem que formou com vocação para cuidar só de Alzheimer, não. Tá? O que a gente vê, o cara é técnico de enfermagem, é enfermeiro, lida com o serviço de saúde de uma forma geral, né? E aí, sim, naquele grupo que ele está atendendo, pode ter alguém com doença de Alzheimer, tá? Isso eu estou falando de técnico, de enfermagem e de enfermeiros. Quando você fala de cuidadores, aqui em Rio de Fora, tem várias instituições que fazem esse curso de formação para cuidadores, tá? Mas recebe o nome, assim, de cuidadores... Não é uma profissão ainda... Não, reconhecida, não. Reconhecida. São cuidadores de idosos. Ah, agora tem idoso que tem demência, ele está ali atendendo, entendeu? E eu penso se ele tem uma formação ampla, boa, o que é Alzheimer, ele é como lidar, né? Ele lida, sim, com alguém idoso que tem um problema. Como é que o senhor enxerga o futuro dessa doença? Eu digo em termos de perspectivas, de novidades que podem vir pela frente. Ah, novidades, né? Quando a gente fala de novidades, assim, do diagnóstico, o diagnóstico inicial, que eu falei da... Volto a falar, acho que é terceira ou quarta vez, que é a forma pré-clínica, que dura em média de 15 a 20 anos, tá? Vamos supor que alguém na família, né? Nota uma diferença no idoso lá, tá? Ele guardou o objeto em algum lugar, esqueceu, teve uma dificuldade no gerenciamento da conta ainda recentemente, embananou um dia nas compras, mas engraçado, ele viaja, dirige, mas eu estou notando alguma diferença. o que eu vou fazer? Pode procurar, né? No caso, um atendimento comum, né? Um neurologista, tá? Um geniatra, né? Faz lá um exame, tá? Um teste de rastreio, alguns exames, e olha, ele está bem, foi bem no minimento, que é o exame de rastreio, imagem dele para 80 anos, tá ótimo, tem uma pequena atrofia aqui, mas encontrado em várias imagens de pessoas idosas. O exame de sangue dele tá ótimo, ainda brinca assim, né? Tá melhor do que o meu, né? Não, mas ele tá tendo alguma coisa, tá? Mas essa família, digamos assim, hipoteticamente, tem condição de, né, bancar os exames mais caros. É aquilo que eu falei ainda há pouco, vai em algum outro centro, faz esses exames, chamado PET amiloide, um exame também que a gente consegue fazer, que é no líquor, chamado líquido da espinha, né? Então tem duas proteínas, chamada beta amiloide e tau, tau fosforilada e tau total. Quando você faz esse exame no líquor, tá? A beta amiloide, ela vai estar baixa, tá? Porque você imagina que ela está alta no cérebro, impregnada. E a tau total, ou a tau fosforilada vai estar alta, mostrando que é uma neurodegeneração já, tá? Então, isso eu tenho que ter a doença, tá? Agora, saber se ele tem demência, vamos caminhar para o outro viés, tá? Aí ele tem esse quadro, você leva um outro especialista, olha, ele tem uma demência leve, tá? Quais os medicamentos a nível de Brasil que tem hoje? Nenhum, tá? Os remédios que a gente usa hoje é de leve a moderado, em alguns casos na fase grave. E o canabidiol? O canabidiol. Chegou a hora de falar dele, né? O canabidiol ainda é um grande problema, né? Por quê? Na verdade, nem é considerado um medicamento, é considerado uma substância. Não tem nenhuma evidência clínica robusta do efeito dele, ou seja, o efeito benéfico ou o efeito negativo, tá? O que se tem são usos, nem vou dizer que é off-label, tá? Mas são usos assim, pessoais, relatos pessoais, né? Como, olha, eu usei no meu pai, ele não dormia e agora melhorou, né? O meu pai, na hora do banho, tinha uma dificuldade imensa da gente levá-lo para o banheiro, tirar a roupa dele, dar o banho, secar, ele agredia, ele chutava, quebrou uma vez a porta do banheiro, quebrou o box. Hoje não, eu consigo dar um banho nele, tá? Então, assim, esses relatos que estão, assim, aparecendo, tá? Mas ainda não há evidência clínica, ou seja, não há uns trabalhos robustos indicando esse medicamento. E até pelo contrário, interessante, todas as notícias que chegam são boas. E as que não deram certo? Né? Ah, tem medicamento que não faz mal algum. o AS, né? Todo mundo usa AS. Faz bem para todo mundo. Mas causa o quê? Hemorragia gástrica. Né? Tá? Tem alguns efeitos colaterais. Se a pessoa já usa algum medicamento anticoagulante. Ah, me dá um AS aí para dor de cabeça. Vai piorar o problema. Né? Então, quando você fala de alguma droga, de alguma substância, você tem que ver o que é benéfico aqui e que é o efeito colateral aqui. A gente já teve um boom no Brasil de uso do canabidiol. Eu estava lento sobre isso. Hoje, muitos médicos não vão dar porque não tem realmente uma evidência. Você passa a substância, né? E outra coisa, eu particularmente não passo. Posso estar errado hoje, mas eu não passo. Mas às vezes chega no meu consultório alguém já usando. E aí eu pergunto, como que usa? mandaram dar três gotinhas aqui, duas ali, se não der, dá três. A coisa é empírica, né? Vai dando. Vai dando. Uma das questões que nós colocamos aqui é que muitas vezes as mulheres ficam como cuidadoras, né? Há uma sobrecarga grande para as mulheres, né? Eu, inclusive, convivo com uma que precisou, cuidou da mãe por seis anos, precisou deixar o trabalho porque tinha vários irmãos, mas aí ficou na carga dessa filha, né? Como é que o senhor vê isso? É mesmo uma sobrecarga para as mulheres? O senhor percebe isso? Isso é interessante que seria o custo adicional da doença, né? Primeiro que as mulheres são mais afetadas pela demência de Alzheimer. Mais de 60%, né? Da seleção de mulheres, 69. Não lembro não, mas são quase que há dois prontos, tá? As mulheres são bem mais afetadas. Não se sabe ainda se é porque ela tem uma sobrevida maior, ou por alguma questão hormonal, essa coisa. E quando você vê o outro lado da moeda, que é a mulher como cuidadora, de fato, sim. As mulheres são, assim, em termos numéricos, extremamente mais altas do que os homens cuidadores, tá? Então, a mulher, no caso, assim, ela é elegida como a cuidadora do seu familiar, né? Até às vezes falo lá no consultório porque é uma roleta, né? A roleta roda, 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 pum! E não sai daqui, entendeu? E aí, sim, eu falo isso de experiência, né? A mulher adoece, ela deixa o emprego, pede o casamento, pede a família, né? Tem planos, eu vi, muito grosseiramente falando isso aí, criasse, tipo, um fundo, tipo uma previdência, uma coisa assim, pra quem cuida, tá? Por quê? A vida do cara é impedida. Ele não vai trabalhar, vamos supor que ele começa a cuidar do avô, do pai, aos 40 anos de idade. Ele para de trabalhar. E lá no futuro, quando ele tiver 60, 70 anos, né? Ele vai sobreviver de quê? Dá que o pai não tem uma herança pra deixar pra ele. Ele vai, vai... Vamos lá, é chato falar. Vai enterrar o pai, cruzar os braços e vai viver de quê? É muito complexa essa situação, né, doutor? Então, tem sim. Tem algumas coisas aí rastejando pra dizer o seguinte, que quando, né, comprovadamente uma pessoa é cuidadora, né, ou cuidador de um idoso, ele ter no seu futuro um rendimento garantido. Mas isso é conversas ainda, não tem nada certo. Léo, mais alguma questão? É uma doença incurável, né? Mas a gente ainda pode investir em algumas coisas que melhoram a qualidade de vida dessa pessoa, né? Quais são as indicações pra isso? O que que a gente tem possibilidade disso? De melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com Alzheimer? Tá, uma vez já diagnosticado o problema, já recebendo tratamento, né? Aí são cuidados gerais, tá? Por exemplo, banho, né? Você manter a higiene da pessoa, né? Evitar que ela fique só no leito, no quarto escondido, porque a gente sabe que vai piorar, né? Então, é legal você trazer a pessoa pra sala, né? Manter ela ligada à família, né? Senta ele na mesa lá, ajuda ele a alimentar, entendeu? Não ficar falando também, doutora, as coisas perto da pessoa, né? Porque muitas vezes eu falo, a pessoa não tem memória, mas ela tá ali, né? Eu percebo isso, né? No meu pai, que tem Alzheimer, às vezes você vai falar alguma coisa ali, ele fala, ó, eu tô aqui, né? A pessoa tá ali. É, muitas vezes ele tem uma percepção ainda. Tem alguma percepção, né? E você fala alguma coisa desagradável, talvez até de família, né? De um filho, um filho, um neto, ele pode perceber aquilo e se aborrecer, se entristecer com aquilo, né? Então, assim, um ambiente saudável, tá? Coisinhas boas, levar ele de manhã pra tomar o sol, se ele ainda consegue andar, levar ele pra fazer uma caminhada de manhã, né? E nunca escondê-lo, ou seja, nunca estigmatizar o problema, né? Mostrar pra sociedade, mostrar pra quem quer que seja, olha, lá em casa eu tenho o meu pai que tem Alzheimer, e ele já trata, né? Tá bem, tá? O tratamento deu certo, né? E mostrar isso, porque o que a gente precisa é cada vez mais saber que tem o problema, que tem uma saída, não uma cura, mas tem uma melhora, né? Pra estabilizar o problema, reduzir a carga, o impacto, né? Da família, diminuir os custos, né? E quanto mais cedo é feito o diagnóstico, quanto mais cedo o tratamento é iniciado, a gente sabe que os custos financeiros são menores, o impacto negativo pra família é menor, né? E a sobrevida é maior ainda pro idoso. Alguma coisa que o senhor não falou que o senhor queira as portas estão abertas, os microfones estão abertos pro senhor aí? Ah, eu só queria agradecer a conversa, né? Muito bom, aprendemos muito, né? E me colocar à disposição, não só de vocês, como... A gente espera que esse programa também, que será exibido no setembro e lá, que sirva pra quebrar preconceitos, né? Quebrar preconceitos, tá? O foco de atenção da Associação Internacional de Alzheimer desse ano é Alzheimer, é hora de agir. Exatamente isso, pra quebrar essa barreira do estímulo. Entendeu? Porque se num lugar, num mundo, né? Você engloba aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto mundo por aí afora, né? 75% das pessoas não recebem diagnóstico. E quando você volta pra uns países, né? Pobres, em desenvolvimento, de baixa e média renda, 90% das pessoas não recebem diagnóstico. É uma coisa muito... É, lembrando que a previsão é de que em 2050 eram 150 milhões de pessoas no mundo como o Alzheimer. E 71% desse grupo vai estar nos países de baixa e média renda. Entendeu? Então, o impacto social e econômico em 2050 vai ser muito pior do que agora. E tomara que o senhor, a ideia do senhor do cordão, que se estenda também para as pessoas com Alzheimer e outras demências. É, abraço, né? Regional Minas, aí que eu falei com você, o Departamento Jurídico, né? Nossos colaboradores lá, a Neuza, a Ana Beatriz, elas estão trabalhando aí para ver se a gente consegue com a Secretaria de Saúde, um caminho, um viés aí que dê para a gente, talvez, inaugurar. Vamos ver se dá certo. Queria agradecer muito o senhor aqui. Eu sei que o senhor é muito ocupado, né? E parabenizar a Braz, eu faço parte lá, estou lá no Zap de vocês, acompanho, vejo, né? Como são atuantes, né? A Neuza, vamos citar a Neuza aqui. A Neuza. Secretária, para que realmente haja menos preconceito, mais ação. Eu vejo, às vezes, está faltando coisas, ela orientando ali, não tem fraude aqui, não tem coisa ali, e ela orientando, né? As pessoas ali orientando, parabenizar pelo trabalho da Braz. Nós estamos aqui, sempre abertos a ouvir. Obrigado e agradeço o convite. Obrigada, viu, Leandro? Foi um prazer, eu saio daqui muito mais rico em informação, foi excelente a nossa conversa. Muito obrigada a você aí que está com a gente também. JF Entrevista fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.